O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu o mandado de segurança da Ordem dos Advogados do Brasil contra o Ministério do Turismo. No mandado de segurança, a OAB e as entidades de diversas classes de artistas afirmaram que por orientação política do ministro do Turismo, a Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura deixou de publicar 450 portarias de homologação para a captação de recursos referentes a projetos que seriam enquadrados na Lei Rouanet. De acordo com as entidades, se os atos não forem publicados até o dia 24 de dezembro, diversos projetos culturais serão inviabilizados. Mas no STJ, o presidente e ministro Humberto Martins explicou que a falta da publicação das portarias de homologação para a captação de recursos é de responsabilidade direta do Secretário Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, órgão que é subordinado à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Humberto Martins explicou que na hipótese de o ato atacado não ter sido praticado por ministro de Estado, o STJ não tem competência para julgar.